Olá! Beleza? Aqui quem fala Zekoei com um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje o que estou jogando é Block Strike, só que no modo zumbi. Então vamos nessa. Mói, o cara não morri. Mói, o cara não morri. Que raiva que esse cara desceu por serra aqui. Não, dando mais de 10 mil tiros do cara que ela não morri. Vamos subir lá de volta. Ah, os zumbis já ganharam. Já não tem muita pessoa nesse sério. A galera tem um esconderijo aqui. É um bug. Tem um bug aqui desse mapa. Que você fica, é... Você fica aqui dentro da caixa. Nesse lugar. Eu acho que nem um dos zumbis, sabe? Não tenho muita certeza. Não fica aqui escondido. E é melhor que nesse lugar você fique com a... A faca na mão. Pra não ficar mostrando. Tá vendo galera? O zumbi não viu. E parece que essa partida nós vamos ganhar. É só a gente ficar aqui parado. Vamos ver. Olha os caras todos passando. Ninguém tá me vendo. Também tem outras passagens secretas aqui nesse mapa. Galera que eu vou mostrar pra vocês depois. Oh. Parece que esse cara também descobriu. Vamos esconderijo. Secreto. É só ele ficar parado. Vê que não se mexe. Cadê ele? Ainda bem que saiu. Saiu. Hum. O... 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 O que o cara vai fazer aqui de novo? Eu vou morrer por causa desse cara. E eu quero sair daqui. Agora é só, vou falar aqui pra galera que eu tô gravando. O zumbi tudo passando, é parece que mexeram, nem vi, peraí galera rapidinho. Pronto, é agora que os zumbis ganharam, galera vamos lá ir para o outro esconderijo que a gente tem, que é bem ali, eu acho que algum desses caras aqui já deve saber, olha lá, e esse é o esconderijo secreto, e eu fui logo zumbi. Eu não sei onde esses caras estão, eu vou lá. Matei. Vamos quebrar esse lugar aqui pra gente invadir. Vai quebrar. Aí, consegui quebrar. O cara não tá aqui, um cara foi pra cima. Tem um jeito de parar pra cima assim. Só que eu não sei qual o jeito, então... Acho que eu sei. É, tem um cara aqui. Tem só um cara vivo e mais um. Ah, que merda. É, eu não sei subir ali em cima. Lá em cima, na verdade. Não tem ninguém dentro. Cadê esse... Uau, o Roger morreu. Tem só um cara que... Tem só um cara que ele está lá em cima e eu não sei como sobe ali em cima. Oh, peraí. Não. É... Tá difícil a gente subir ali em cima. Vamos aqui. Os zumbis ganharam. Conseguiu matar. Acho que era. Olha o lugar. Onde eu vou me esconder? Não, os caras vão fechar. Ah, fecharam. Eu vou ficar aqui dentro, galera. E aparecer ali, olha. A gente mata. Galera, olha os caras do Beach. Queiro até que tem uma. Só que não tem. Eu tiozão da cara Beach. Não era pra pegar esse... É... Esse esconderijo secreto. Você vai no Playground. O nome do mapa. Ah, morri. Vamos entrar aqui dentro de novo. Aqui é o mais difícil de quebrar, velho. Eita, caí. Eita, caí. Eita, caí. Eita, caí. Aqui. Não é pra pegar esse outro... O que é isso? Eita, caí. A mamãe. Não é pra pegar que arregar essa quantidade. Fica difícil demais. Como esses caras conseguem subir em cima? Eu sei que tem um jeito de subir em cima. O que eu me lembro de um jeito de subir em cima é por aqui. Onde esses caras estão indo, só que eu estou caindo. Esse cara está subindo toda hora. Eu acho que é por aqui. Vou deixar o outro. Eu não posso ir pra vocês morrem de fecha, outra e três. Não dá bem. Agora eu vou se deixar o carro para os caras e por aí. Como você está reinjando? Não, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui, eu vou mostrar os caras. Esse discípulo no meu filho. É isso mesmo. E... Não é o que ele morreu. Tomou. Aqui eu vou para mais o burro. Marquinha que me haja aqui. Agora eu vou jogar só essa partida aqui e vou sair, tem muita pessoa viva. O bastão não é muita gente que sabe onde é esse esconderijo não, aí a galera tem um bastão e a faca, mas não sei porque eu vou usar a faca, sabe o que é mais fácil de usar pra mim? Me arrependi na hora que eu comprei o bastão, pena que não pode pedir em bolso. Não vou ficar aqui escondido não, vou partir a mil. Fazer com que você faça o de melhor, vou matar. Vamos lá. Ih, parece que a gente não conseguiu. Vou tentar fazer de novo. Não vou ficar escondido aqui. A cara mexeu. Ah, me matou. Merda. Então é isso galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que você goste, deixe seu like e tchau. 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 Tchau, tchau.